e aí gente estamos de volta aqui no canal e no vídeo de hoje com essa quarentena que o artista tendo devido ao coronavírus Wanderlin vai falar sobre o que o artista pode fazer no seu dia a dia em casa né que é onde é o estúdio do cara sem prolongar muito diz aí Wander pois é amarelo aqui o artista ele começa cedo né vou mostrar aqui o que tanto ele faz é o artista ele pode fazer várias coisas eu aqui desenho nessa mesa toda a parte do desenho é feita aqui tanto o desenho a 3 quanto o desenho a 4 é a parte em grafite e também eu faço aquarelas nessa mesa né a parte que é do desenho feito à mão é aqui mas eu não me limito a fazer apenas é desenho e pintura não eu gosto muito de artesanato e vez ou outra crio umas coisas de papelão eu vejo alguma ideia e acabo adaptando para as minhas coisas como esse martelo de toque que tira o cabo e ele se transforma numa caixinha onde eu levo material de pintura ou seja é mais uma coisa que a gente pode ir fazendo não sei fazer uma única coisa não sei só desenhar então eu gosto também de fazer meu artesanato a parte da pintura em tela é uma das grandes paixões como artistas né porque é pegar uma foto e transformar em pintura e isso ficar com um visual agradável que outras pessoas queiram ver até mesmo você goste né de do que tá fazendo é fantástico eu sempre digo que eu divido o tempo né quando eu não tô desenhando eu tô pintando quando não tô pintando tô fazendo artesanato a arte arte é a minha paixão e transformar as coisas que você vê em uma pintura é maravilhoso e vem a parte da arte digital né porque hoje em dia os quadrinhos é ilustração que é feito à mão toda ela pode ser tanto pintado colorido digital quanto arte finalizado até mesmo feito totalmente digital então é a parte onde eu venho fazer no Photoshop aqui eu faço a página tanto posso fazer arte final como eu posso fazer já os desenhos tô mostrando aqui o exemplo de uma página que eu fiz ela a mão livre olha ela foi feita a mão livre no papel e a arte final também aqui eu coloquei apenas as cores que é esse meio tom ou seja o o Photoshop possibilita você brincar com as cores possibilita você fazer e caso não goste você desmancha é mais fácil já a mão livre você tem que refazer tudo então essa é mais uma possibilidade de fazer arte que é a arte digital e mais um detalhe apesar de muita gente achar que o O Photoshop foi quem fez O computador foi quem fez Não existe isso não Aqui no Photoshop você desenha Igual fosse numa folha Você pinta como se fosse uma folha A única vantagem é que você não se mela Mas está aqui a caneta Que eu uso Eu uso uma mesa digital Está aqui a caneta Está aqui o espaço da caneta E vou abrir uma folha em branco Aqui para mostrar De acordo com o que eu for Riscando Eu risco aqui e vou fazendo o desenho Ou seja, você precisa saber Desenhar e pintar para fazer Não é o computador que faz não É você Usando uma caneta Numa mesa digital E essa aqui é uma mesa digital simples Existe ela em display Eu uso uma mesa digital simples Eu risco aqui e a imagem aparece ali No computador Não ache que é o computador que faz algo por você Não É você que faz a arte Já ouvi muita gente dizer que essa profissão é difícil É uma profissão complicada É uma profissão difícil de sobreviver De ganhar dinheiro Mas eu pergunto sempre Qual é a profissão fácil Todas elas não têm uma dificuldade Todas elas não requerem tempo Todas elas não requerem estudo Todas elas não requerem Você estar no meio Que tenha possibilidades de ganhar Então eu não vejo qual é a profissão fácil Eu só vejo que qualquer profissão Você pode ganhar Desde que se dedique a ela E que procure o seu espaço Achando É a profissão Vocês viram pessoal Vanderline falou sobre o seu trabalho O que ele faz E Eu espero que tenha incentivado Você a fazer arte As várias Que tem aqui Porque Você viu que A pessoa não pode se limitar A uma única coisa Pode fazer Ou Vê O que mais se adequa A Ele E Se Você gosta do trabalho do artista A melhor forma De você Ajudar Um artista É Divulgando o seu trabalho Então Se você gosta do trabalho dele Compartilhe Divulgue Mostre aos seus amigos E assim O artista Vai aparecendo mais E claro Aquilo que é visto É lembrado É Comprado Então Ajude Aquele artista Que você gosta Divulgando Seu trabalho E É isso Por hoje Espero que tenha incentivado você Até o próximo vídeo Com mais arte E artista Fui Tchau 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 Tchau